Abel? Seu Abel? Pois não? Norminha, deixa isso aqui pra entregar pro senhor. Sim? Norminha? Isso. Pra mim? Bom, vamos ver, né? Uma conta do sapateiro? Por que a Norminha tá pensando que ela é? Você pode me falar? Não tenho nada a ver com isso. Eu só tô entregando. Então tá bom. Então você vai pegar isso aqui, você vai devolver. E vai devolver. Exatamente assim. Abra a mão, por favor. Você vai pegar isso aqui agora, você vai entregar direitinho pra ela. Faça o favor, tá? E volta pra onde veio. Mas eu vou entregar mesmo. Mas é pra devolver mesmo. E você fala pra ela que eu não sou otário não, se é isso que ela pensa, tá bom? Você faz o que eu vou entregar isso pra ela, tá bom? Você não quer a cruca? Eu e comigo não. Vai, vai, vai. Tira a onda com a cara de outro. Não é possível, hein? Pode fazer. Radia. Comigo não, Radia. Comigo não. Pensando que a parada é comigo e a outra. O buraco é muito mais embaixo. Entendeu? Abelzinho! Amor, você chegou! Estou aqui passando um creminho, mas quero que você tire logo essa roupa. Porque vou lavar, passar, engomar e deixar cheirosinha pra você usar de novo, amor. Você não vale nada, mas eu gosto de você. Ai, Adelzinha, eu odeio Ai, meu companheiro Eu quero ver você sofrer Só pra deixar de ser ruim Eu vou fazer você chorar, se humilhar E ficar correndo atrás de mim Eu quero ver você sofrer Só pra deixar de ser ruim Eu vou fazer você chorar, se humilhar E ficar correndo atrás de mim Você não vale nada, mas eu gosto de você Você não vale nada, mas eu gosto de você Tudo que eu queria era saber por quê Tudo que eu queria era saber por quê Você não vale nada, mas eu gosto de você Você não vale nada, mas eu gosto de você Tudo que eu queria era saber por quê Tudo que eu queria era saber por quê Ai, mulher complicada Vagabunda! Era pra ser meu pai, doutor. Meu pai era pra ser, olha aqui, meu pai. Era pra ser. Era capaz de ser mesmo, é isso. Eu falei pra todo mundo, só que ninguém acreditou. Ninguém acredita, eu falei pro senhor. Pra todo mundo, só que ninguém acredita em mim. Muito difícil isso. Eu acreditei, tá? Não acredito. Está certo. Aconteceu justamente isso, ó. Tudo aquilo que você disse que ia acontecer, aconteceu. Aconteceu. Agora? Aconteceu tudo. Você não pode ficar agitado desse jeito. Se ficar agitado desse jeito, você não vai conseguir observar mais nada. Você que tá falando. Quando você tá falando, falando aqui, você não tá observando. É verdade. E aí? Quando você viu o que viu, você não tomou remédio? Tomei. Tava tomando. Então. Tava tomando o remédio. Aqui. Toma então, tá? Não entendi. Por que é que teve que chamar o doutor Castanho? Por que que não chamaram aquele enfermeiro que tá acostumado a ver aqui? Hum? Vai estar maliça. A senhora não tinha feito as pazes com ele? Com o doutor Castanho? Mais ou menos. Doutor Castanho, eu tenho que manter ali. Sabe? Rede a curta. Se eu der logo o braço a torcer, pronto. Daqui a pouco tá levando lá o Tarsim pra aquela espelunca dele que eu sei. Vai, vai, vai lá, minha artista. Dá uma olhada o que que tá acontecendo. Vai. Tchau. 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 Tchau.